Você sabe quantos mercados novos nós abrimos em um ano e sete meses? 165 novos mercados para os produtos brasileiros. Nesse primeiro ano, sete meses, eu já fiz reuniões com 54 países da União Africana. Eu já fiz reunião com todos os países da União Europeia. Eu já fiz reunião com todos os países da América Latina. Eu já fiz reuniões com todo o país da América do Sul. Eu já fiz reunião com todos os países do Caricom, dos países do Caribe. E já fiz reunião com o G20, já fiz reunião com os BRICS. E já participei de duas COP. É por isso, sabe, que o Brasil está bem na fotografia. É por isso que o Brasil é respeitado na fotografia. É por isso que o Brasil é levado a sério hoje nas discussões políticas. Porque eu aprendi uma coisa também com a dona Lindu. Eu não sou melhor do que ninguém, mas não tem ninguém melhor do que eu. O máximo que nós somos, somos iguais. Sabe, com sua virtude e com seus defeitos, nós somos iguais.